Muito embora o querer bem Não seja um invento meu Muito embora o querer bem Não seja um invento meu Não permito que ninguém Te queira mais do que eu Não permito que ninguém Te queira mais do que eu Meu coração vagabundo Irá seja como for Meu coração vagabundo Irá seja como for Lua em rua, mundo em mundo Atrás de ti, meu amor Lua em rua, mundo em mundo Atrás de ti, meu amor Estes meus braços caindo Fugindo a todos os laços Estes meus braços caindo Estes meus braços caindo A minha boca e a tua Mal deixam-te estar unidas Lembram meninas A minha boca e a tua Mal deixam-te estar unidas Lembram meninas Perdidas 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 Chorando De rua em rua Onde 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 o mundo inveja, as convenções, o temor Onde o mundo inveja, as convenções, o temor Onde tudo, tudo esteja entre nós dois, meu amor Onde tudo, tudo esteja entre nós dois, meu amor